É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, vai com o bumbum Vem com o bumbum, com o bumbum Vou, vem com o bumbum, tam, 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 tam Autenticamente falando, o que é hipo Mas tá tipo como? É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Carretinha, treme tudo O som que bate mais forte Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando Com o que é hipo Mas tá tipo como? Com o vagazinho J. Giovanni Mix Pra mulherada balançar O poposão Carretinha, treme tudo É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Com o bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Carretinha, treme tudo O som que bate mais forte Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando Com o bumbum Mas tá tipo com Com o valazinho Legend Giovanni Mix Pra mulherada balançar O poposão Carretinha, treme tudo É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente As novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Autenticamente falando, o que é hipo, mas tá tipo como, o lavazinho É a flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente, as novinhas salientes